No Bonanza tem tudo o que eu quero. No Bonanza é mais barato. No Bonanza tá sempre perto. No Bonanza é mais barato. No Bonanza tem mais qualidade. No Bonanza é mais barato. Feijão Carioca Meu Biju, R$ 2,89. Óleo de soja lisa, R$ 2,88. Macarrão Pilar, R$ 1,05. Cerveja 9 Skin Latão, R$ 1,49. Beba com moderação. No Bonanza é mais barato. No Bonanza é mais barato.